O Momento Jazz está de volta e continuamos assistindo o Festival de Rio das Ostras, realizado em 2004. Agora a gente vai ouvir um grupo formado por dois brasileiros e dois americanos, o Rio Manhattan Quartet, improvisando sobre um tema de Tom Jobim, Sensatez. E gostaria de destacar a participação de um francês, que agora já é brasileiro, nosso querido Idris Bordroir, um grande saxofonista. E também a presença no baixo de uma figura incrível, um super músico, que é o Paulo Russo. Então vamos lá. E aí 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 Amém. 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 Amém.